A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de dentro Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixadinho Vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de dentro Abaixadinho Vá devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Hiro Tchau, tchau